Da Vieno, diretamente de Roraima, Atlas de São Paulo. Cara ou coroa, Da Vieno? Cara, tô de volta, família. Desculpa, demora aí. Suave, pai. Aí, ó, deu o cara, hein? Você escolhe, né? Começa aí, Atlas. Eu começo, beleza. E aí, Atlas, preparado, então? Tá ligado, rima, tamo sempre preparado. Vamos que vamos! Chega com o nó, DJ do França! Aí! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero! Da Vieno, você vai ser amassado. Sabe, meu mano, que você vai perder. Foi. Sabe, meu mano, quando é resultado, já tá decidido se é com você. Por cima, Da Vieno, você é fracô. Eu vou pedir, saco, mano, você veio só pra perder. Pois a cada verso que eu faço, eu ensino você. É só com o menino, rima, você não te bater. Como assim, que eu perdi? Só que agora você não aguenta no street. O cara nem me atacou. Fez um flow e apanhou pro beat. Jão, eu já vou te quebrando. Por isso, você nunca ganha de mim. Vou te quebrando batalha da aldeia aí. Então, se prepara, sou índio tupi. Não é índio tupi. Vamos fazer assim que agora eu vou te amassar. Por causa de você é uma cópia da Coca-Cola. De índio tupi a índio guari e guaraná. Jão, para, cê sabe, Davi, que você vai perder. Pois esse cara é fraco. Enquanto eu rima, mano, sabe que eu te amassi. Por isso, eu tenho que ser bom. E por isso, eu me destaco. Lembra do que o Bob falou. Por isso, eu assassino batalha da aldeia. Eu sou de Roraima. Você está na terra do índio, Jão. Eu já vou te quebrando. Você nunca aqui vai ganhar de mim. Então, volta pra sua SP. Porque sua garoa não existe aqui. Minha garoa não existe aqui. Sabe que eu bato, cê fica em mágoa. É que no caso, minha garoa por aqui tem evoluído. Tempestade em copos d'água. Jão, fala de índio, você tem razão. Sabe que agora serão os fregueses. Só que no caso, sua aldeia está lotada de portugueses. Lotada até de portugueses. Só que eu vou te quebrando. Eu falo para os fregueses. Tempestade em copos d'água, o seu cuzão. Com minha cima, eu deixo o mar de Poseidon em combustão. O mar de Poseidon em combustão. Sabe que agora eu constro. É que eu roubei o raio de Zeus. E duvidei ele passar uma semana. No meu mar de monstros. Ele não passa. Sabe que agora, mano, eu vou te bater. Só que no meu plano, você quer ser o conceitão. Mas da vista, ano, não é possível. Aê, se liga aí. Salve, Feijão. Sou seu fã. Por isso agora o álbum dele desce. Tempestade em copos d'água. Eu faço tempestade no mar de ES, feijão. Por isso, cê nunca ganha. Certo que agora eu avanço. Que é tempestade em copos d'água. Eu faço tempestade em um mar de monstro. Satisfação, molecada. É nóis. Gratidão pela referência aí, pai. Brabos, brabos. Um mar de monstros. Tamo junto. Aê, os moleques são bons, hein, velho. Na moral mesmo, hein. Dá vendo em atos, os moleques são bons. Aê, os moleques rimam na rua, né, velho. É, tio. Os moleques rimam na rua, mano. Eu tenho três anos que eu rimo na rua já. Bacana. Pode crer. E você, Atos? Ah, eu comecei a rimar na rua tem três anos, mas eu comecei a focar lá esse ano mesmo. Ah, pode crer, mano. O Atos participou aqui da BDA, mano. De segunda, foi convidado, cara. Pelo desempenho dele, ele já foi campeão várias vezes. É. Pode crer. O Atos é desembolado aí no Discord. Ele é conhecidão, né, mano? Aham. É. Pode crer. É isso mesmo. É a testa mais conhecida do Discord, velho. Ô, mano. Atenção no seu microfone aí, mano. Eu? Tá dando uns cortezinhos, velho. O meu? É, o seu mesmo. Falou um pouco mais distante. O Daviano também. O Daviano rimava bem pra caralho também, velho. Tem umas pontes lá de... O Daviano é um dos maiores campeões. Um dos maiores campeões aqui da... Ele já foi pro regional. É, pô. Ah, é super regional? Foi, mano. Eu só não consegui disputar esse ano por causa da idade, que por conta do patrocínio lá, a família de rua colocou que só podia participar quem era acima ou 18 anos. Aham, é mesmo. É, cachorro. É. Você é a mensagem menor, né, velho? Sim, tem um 17. Aí, ó, quase lá. Boa sorte, família. Vamos lá. 1x0 da Vieno. Terminou. Começa. DJ do Frunso. Uh! Eita! Ai! Ai! Papadipa! Aí, rapaziada. Na moral, vem geral na resposta aí no chat. Digita a resposta que é grito novo aqui, tá ligado? Hã? Flamengo foi campeão e o Santimor já costa. A batalha é definida entre ataque e resposta. Ataque e resposta, Jão. Vou ter que se atacar, você não vai me vencer. Por isso você apanha. Sabe por que eu te ganho e você não vai saber o porquê. Pede no app que eu vim te bater, eu vim te vencer. Drop o hélice dê que você não ganha. Eu sou o Dudu, minha mente é rápido, desce, é sim, dê. Se você tá errado, você quer me vencer. Tem muito pra aprender, que agora eu vou te amassar. É, que Davi, toma cuidado com o que você fala. Você não pode me vencer, então não fala, assim não vai fazer. Jão, calma que você é fraco. Pois de pô, Davi, é uma fita que você não pode vencer. É, que no caso é tipo beat, me atingi o limite. Essa fita eu sou melhor do que você. Toma cuidado com o que eu falo, por isso agora o Davi já te lava. Claro que eu tomo cuidado, porque MC morre pelas suas palavras. Por isso eu te quebro, certo que na batalha eu te abacalho. MC morre pelas suas palavras. Por isso que eu morro sustentando o que eu falo. Você tem razão, MC morre pelas suas palavras. Sabe que você perde, pois você não arruma nada. É, que no caso o peixe morre pela boca. Nem meu pai de palhaço não rendo pela piada. Jão, calma cuidado com o que você faz. Você sabe que agora você não tá mim, minha. É, que no caso é tipo o Tiago Ventura. E no final você morre pela sua gracinha. Quando o ato sai zooplo, acho que a plata ia ficar tédia. Essa rima do peixe é clica, então considero média. Você fala até dica, ô peixe, por isso sua rima agora é média. Eu sou o peixe, me jogo no ar, caia presa. Isso é questão de escatégia. Adam, se a pedeja, vamos fazer assim. Sabe que agora eu vou te amassar. É, que no caso você tá fora da mídia. Ela é média. Com mim, que é um mato comédia. Jão, toma cuidado, Davi. Sabe que você veio? Só pra você amassar. Este F1 pode ganhar as cabeças. Mano, você perdeu. Ele falou que eu não tô na mídia. Por isso agora, pra mim, você apanha. É claro que eu não tô na mídia. Nunca escutou o Salvador. Eu tô fora da vergonha. Jão, por isso você apanha. Time você não ganha. Certo que agora você é amassado. Então levanta a mão. Que o bico é de ladrão. E nele mesmo você foi assaltado. Vamos fazer assim. Depois você está fazendo um drama. Eu podia levantar a mão. Mas eu sou Goku. Minha mão gera uma gate drama. Calma, Davi. Mano, sabe por que você tá tentando? Ainda não sei. É, que no caso isso é beat. Mano, você só tomou um pó. E como sempre eu te ganhei. Segundo round na casa, galerinha. Essa batalha foi doida. Davieno atacou. Atlas respondeu. Vamos lá, minha família. Vamos lá, minha família. Davieno atacou. Atlas respondeu. Da hora demais. Davieno, próxima fase. Boa, boa. Máximo respeito é os dois MCs. Bravo, Atlas. Valeu, Davieno. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.